Salve galera, salve aldeões, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Medieval Dynasty, o inverno chegou, primeiro dia aí do inverno galera. Estamos aqui na nossa linda aldeia, nossa aldeia aconchegante, estou aqui no quintal da minha casa, a maior casa da aldeia, já que eu sou o líder aqui dessa aldeia, construímos tudo, nós somos responsáveis por ela existir. Minha esposa continua aqui cuidando do bebê, o bebê ainda não virou uma criança, é o meu filho e essa é a minha esposa Amirognieva galera. Vamos fechar a janela porque está frio, deixa eu ver como é que fecha, opa, apareceu ali uma opçãozinha, acho que tem que fechar por fora galera. Ah, está aqui ó, então tá aí, vamos fechar a janela que está tudo frio galera, está frio, esfriou. Vou fechar pelo lado de fora que é muito mais fácil, vamos, 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 então tá aí, fechei. Inverno a gente se enclausura dentro de casa, vou acender o fogo, cadê, vamos acender. Pronto, e agora tá tranquilo, tá aconchegante aqui dentro, mas eu não, eu tenho trabalho a fazer galera. Vamos dar uma olhada aí, não só eu como a maioria dos habitantes, eles estão aqui ó, terminando o horário deles aí livre, e eles já vão, cada um já seguir para o seu trabalho. Vamos aproveitar e vamos aqui, é, no galpão, ver o que que tem de produzido que eu já posso levar para vender, porque eu vou na cidade de novo galera, é, vou comprar ração para animal. Temos aceiteio, calcário, couro não, ó, dente de leão é bom a gente levar para vender. Erva de São João também, eu tenho, pra caramba, é, minério de cobre não, odre de água galera, vamos levar para vender, isso aqui vale uma graninha muito boa. Pele não, pena não, prato de madeira não, saco simples, vamos levar aqui, é, noventa. Sementes não, tigela tem um monte, e tem tábua também. Vou levar um pouco de prato de madeira, trinta e três. Vamos ver como é que estão os nossos campos, olha aqui galera, senteio, tá em crescimento. Alguém quer jogar com nós? Para mais galinhas, né? Deixa eu ver se tem um cara responsável por esse galinheiro. Não. Não tem ninguém cuidando das galinhas aqui, então sou eu que tenho que pegar as coisas. A gente precisa arrumar gente para vir morar aqui, mais gente para vir trabalhar. Eu tenho uma casa vaga, e a gente vai ver se consegue isso. Lá na cidade de, ah, esqueci o nome, a maior de todas, né? Peguei aqui galera, olha os pintinhos aí, cuidado para não pisar. E está começando mais uma estação. Vamos dar um pulo lá do outro lado, olha aí o inverno como é bonito. Mas ao mesmo tempo é meio desolador, meio deprimente. Está aí os campos todos aguardando galera. Aqui ele está plantando, olha, cenoura é plantada no inverno, olha. Então não está todo mundo de bobeira não. Está rolando aí o plantio aí da cenoura. Inclusive vou ver aqui se está tudo certinho. Se está faltando alguma coisa aqui para eles trabalharem. Ferramenta, enxada, tem um monte. Quer dizer, deixa eu ver. Enxada, tem 20. Saco, tem 9. Não tem nada para colher, tá, né galera? Eu vou... Vou botar coisa... É, para colher, né? Estou vendo que não tem nenhuma foice. Deixa eu ver se tem foice aqui. Foice de bronze, eu vou botar. Foice de pedra, eu vou botar as duas. E vou botar foice de bronze também. Pronto. Então está aí, agora eles têm tudo. Também tem enxada, tem fertilizante, tem saco. Saco eu vou botar um pouco mais. Vamos aumentar a quantidade de saco. Eu estou com muito saco aqui. Estou levando para vender na cidade saco. Saco simples. Vou botar aqui, olha. 40 sacos simples aqui. Pronto. Não preciso mais me preocupar com saco tão cedo. Tudo certinho. Vamos deixar então a nossa aldeia. Dá até pena de sair dessa aldeia aconchegante. Cada vez mais gostosinha. Mas a gente tem que ir para a cidade lá para vender coisas, para comprar ração, para pegar as missões da estação. Toda vez que troca a estação, trocam as missões lá do quadro de missões. Então, a gente sempre tem que dar um pulinho. Ah, e toda vez que muda a estação, o burrinho, ele volta para o local dele lá. O curralzinho. Então, vou ter que buscar meu burrinho lá. O que você está aí de bobeira, hein? Oh, é você de novo. Deixa eu dar uma olhada em você. Olha, a mulher dele ficou grávida. Olha aí, temos mais uma grávida. Então, a Faleslava está grávida. Que da hora. Ele mora em uma casa. Ele está feliz. E ele cria animais. Ele é responsável pelo galinheiro. Está aí, ó. Então, está tranquilo. E aqui está o meu burrinho. O selado está aí. Vamos, então, para a cidade. Acho que hoje eu irei em duas cidades, hein? Talvez eu plante cenoura no fundo da minha casa. Que eu tenho uma hortinha. Já que é a época da cenoura. Vamos aqui, ó. Vira aqui. Vamos sentindo aí como é que é. O cenário do inverno é muito bonito, ó. Vou botar em terceira pessoa agora. E temos coisa aqui, hein? Olha aí, que maravilha. Quando mudam as estações, pintam coisas no cenário para a gente pegar de novo, tá? Então, ó. Tora. 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 Vamos botar em primeira pessoa aí, ó. Tem aqui o machado de pedra. Suprimentos abandonados, ó. Cerveja de trigo. E carne salgada. Então, tá aí. E vamos que vamos. Vamos. Essa é a pior época para herbarista. Não tem muita coisa que coletar. E aí está Piestovia. Lembrei o nome da cidade. Tá aí. Piestovia. A maior cidade do jogo. A gente mora bem pertinho dela. E tá aqui o quadro de missões. Vamos aqui, ó. Então, aqui. Quatro missões. Temos aqui, ó. Corvos. Caçar seis corvos. Peguei. Aqui, galera. A gente tem que... Entregar quatro arcos. Trinta e duas flechas de cobre. Três machados de cobre. E quatro lanças de cobre. E a gente vai ganhar duas mil e nove moedas. É muita moeda, hein. Aqui, galera. A gente tem que entregar pena. 75 penas. Eu estou com 38. A gente volta lá e pega mais. Eu tenho isso lá na minha aldeia. E temos que caçar javali também. Então, a gente tem que caçar corvo. Caçar javali. Entregar as peças de cobre. Que a gente vai ter que fabricar lá na aldeia. E pegar um pouco mais de pena. E entregar também. Vamos aqui com o meu comerciante favorito. Que é o cara que trabalha aqui. É você? Não lembro se é você. Mostra-me seus produtos. Acho que é você mesmo. Cadê? Ração animal. Ração animal. Tá aí. Eu tenho dois mil e trezentos de dinheiro, galera. Se eu comprar toda a ração animal que ele tem. Custa caramba. É muito caro, cara. É muito caro. Ração animal é caro. Mas eu vou comprar. Enquanto eu não consigo fabricar a minha. Eu preciso de centeio. Talvez se eu comprar os grãos de centeio. Sejam mais baratos, né? Vai, vou comprar. Eu tô muito rico. Grão de centeio. Vamos ver. Grãos de centeio. Já passei. Grão de centeio. Tá aqui. Também é bem carinho, hein? Comprei quarenta grãos de centeio. E também é aveia e centeio. São esses dois aqui que fazem a ração. Comprei quarenta também. E agora meu dinheiro caiu bastante. Mas ainda tô rico. Agora é a hora de eu ir a forra, né, galera? Vamos lá. Vou vender aqui, ó. Vou vender um arco longo. É, vou vender um arco normal. Essas barras aqui eu não vou vender. Vou vender uma besta. Trinta moedas, uma besta. Cerveja de trigo. Vende. Deu mais noventa e uma moedas. Olha aí, muita grana. Cogumelo, galera. Vou vender todos. Tô vendendo tudo. Dente de leão. Deu mais noventa e sete. Vendi. Erva de São João. Essa eu quero ver, ó. Quatrocentos e oitenta e um só de erva. Muita erva de São João que eu vendi pro cara. Eu tenho aqui uma estatueta de madeira. Eu vou ver se dá pra dar pro filho, pro meu filho brincar. Vou ficar com ela. Faca de cobre. Farinha de trigo. Frasco de madeira. Cesta de vime. Graveto. Hidromel. Vale dinheiro. 133 moedas. Um hidromel. Mudas, mudas. Tá aqui, galera. Vamos vender os odres todos que eu fabriquei. Que eu trouxe. Ó, setecentos. Eu vou voltar mais rico do que eu vim. Eu tô ganhando mais dinheiro do que eu gastei. Plátano de folha larga. Vai também. Prato de madeira. Vale muito pouco. Prato de madeira é bom. É com comida dentro. Saco simples, galera. Isso aqui. Mais setecentos. Putz. Muita grana. Tecido de lã. Tigela de madeira. Vaso de argila. Vinho. Limpei o cara. Ganhei de novo na disputa aqui, ó. Primeiro eu dei muito dinheiro pra ele. Gastei muito dinheiro com ele. Depois eu peguei tudo que eu gastei com ele de volta. E ainda acabei com o dinheiro que ele tinha. Então, eu ganhei. Vamos aqui. Mostre seus produtos. Eu vou vender aqui, então. O vinho. Tá aí. Trinta e cinco moedas. E é isso. E um saco simples. Obrigado. Bem, galera. Vamos dar um pulinho lá fora. Vamos ver as pessoas que estão desempregadas e precisando de emprego. Se tem alguma que já pode vir comigo. Ou se eles vão aguardar eu caçar corvo. Já vali. Aqui dentro da cidade mesmo tem corvo. Tem que matar seis. Então, a galera que não tem nem abrigo, nem trabalho, nem nada, fica aqui, ó. Então, tá aí. É muita gente, hein. Vamos lá, é... Esse cara não é bom em nada. Essa aqui é boa em mineração. Essa daqui é boa em muita coisa. Essa aqui é boa, hein. Show. Eu vou tentar tratar ela. Estou criando um novo assentamento e procurando boas pessoas que desejam se juntar a mim. Sinto muito, mas eu quase não te conheço. Construo uma reputação. Então, galera, a gente vai ter que... Estão congelando e ela prefere ainda fazer esse cu doce aí. Então, a gente vai ter que cumprir a missão aí pra... Pra melhorar a nossa reputação aqui na cidade. E conseguir contratar mais gente aí. Contratar não, né. É levar pra morar na nossa aldeia. Então, vambora. Eu tenho que caçar javali. E corvo. Vamos tentar caçar corvo logo aqui na entrada da... Da cidade. Opa, olha ali, olha ali, olha ali. Não voa não, não voa não. Ah, meu Deus. Que lance horrível. Horrível. Pronto. Peguei um. Então, tá aí. Corvo já foi um. A gente tem que matar seis. Vamos com cautela, ó. Pousou ali, o que que é? Um corvo? Talvez seja pombo. Pegou. É pombo, galera. Mas eu tô precisando de pena mesmo. Então, tá aí. Olha o barulho dos pombos aqui, ó. Ó, se é bom levantar, voa, hein, filho. Corvo eu acho que é melhor dentro da cidade, hein. Aqui, aqui é tudo pombo. Tudo pombo. Dentro da cidade tem corvo. Vambora. Olha ali, ó. Já tem corvo ali de novo. Mais um. Já foram dois, hein. Faltam quatro. O barulho dos pombos. Paro de pombo. Vamos ver se tem mais corvo na cidade em algum ponto. Talvez eu me afastando e eles voltem pra lá. Porque ali, ali tá sempre tendo, né. Opa! Tinha coisa aqui. Bem desolador, né, galera. É um inverno aí bem... Forte. Tudo nevado. Sem pouca luz. É bonito, mas é triste. Deve ser bem ruim, galera. Opa! Só que isso aqui é pombo. Cadê os corvos? Corvos, corvos, corvos! Parece que a notícia que eu tô caçando corvo já se espalhou no mundo dos corvos. É bom eu ir pra outro lugar, então, galera. Sumiram os corvos. Vamos em frente. Vamos lá pra minha aldeia. Eu vou fazer as coisas que eles precisam aqui. Nada disso aqui é corvo. Tudo aqui é... É pombo. Então, vou ignorar essas aves todas aqui. Vamos com cautela que pode pintar corvo no caminho. E também tem javali, galera. Javali é aqui perto. Eu já vou logo caçar o javali. Ó, corvo, corvo, corvo. Peguei mais dois. Boa! Então, agora já foram quatro corvos. Bem, eu sei que tem javali aqui em cima, galera. Vamos lá. Eu lembro da localização. Na volta deve ter mais corvo aqui. Cervos. Cadê vocês, javalis? Aqui é a lobo. Então, já... Olha aí. Achei. Achei os caras. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Oi. Pronto. Me dá essa lança aqui. Rápido, rápido. Tomei um daninho só. Então, já foi um javali aqui. Vamos folar. Vamos atrás dos outros. Vamos atrás dos outros. Ué. O que houve? Ó, tem javali aí me ameaçando. Cadê? Ali, ó. Já tá me encarando. Vambora. Vem. Vem. Opa. Essa é Kuma. Vamos lá. Vamos atrás dos javalis. Ó, o meu burrinho ali. Eita. Tem mais aqui, ó. Na cara é uma só. Olha aí. Olha aí. Tinha mais um javali aí na área. Cadê ele? Opa. Barulhinho de javali. Ah, safado. Desceu, né? Pior que aí embaixo costuma dar lobo, galera. Então, talvez tenhamos completado a missão. Deixa eu ver. Vamos ver aqui a missão, ó. Diário. Cadê a dos javalis? Corro, javali. Completamos. Então, beleza. Faltam os corvos. Corvos só faltam dois. Cadê meu burrinho? Cadê meu burrinho? Tá ali. Missão de hoje, galera, é aumentar nossa reputação. E lobo, 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 lobo. Sabia que tinha lobo. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bem, eu vou tentar caçar mais daqueles corvos. Eles já devem ter, é... Spawnado de novo. Ou voltado, né? Spawnado é uma palavra que tira a imersão. Voltaram pro ponto lá. Olha ali. Acho que já tem ali. Não sei. Olha ali um. Errei. Droga. Aí complicou minha vida, hein. E cadê minha flecha, mano? Perdi minha flecha ainda por cima. Vamos retornar lá pra cidade, que lá na entrada da cidade também tem corvo. Vamos embora. Quem sabe que se com duas missões eu já consigo contratar aquela mulher. Ali tem os pombos. Vamos passar pelos pombos. Os pombos não nos interessam. Ah, não. Sumiram os corvos. Não acredito. Pô, só faltam dois corvos. Sério isso? Não. 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 Bem, então vamos ver, galera. Eu já vou entregar essa missão que eu concluí. A do javali. O cara tá nessa direção aqui, ó. Tá aqui. É com esse cara. Vamos conversar com ele. Tem algumas penas para compartilhar? Ué. Eu já tenho as penas? Ótimo. Muito obrigado. Então tá aí. Concluímos então a missão das penas. Ganhamos moeda. E aqui com ele, eu matei os javalis problemáticos. Até mais. Então mais 408 moedas. Agora falta só a do cobre e dois corvos, galera. Vamos ver se a minha reputação já melhorou bastante, hein. Vamos tentar chamar a mulher para morar lá na nossa aldeia. É bom que a gente tira ela do frio. Seria ótimo para ela. Vai ganhar uma casa excelente. Um emprego. Comida. Era ela? Não. Era você. Por que algumas pessoas não gostam do cheiro do frio. É você. Como você está? Ei, handa-me um frio. Não precisa falar mais nada. Essa é a oportunidade que eu estava esperando. Então, beleza. A Lechoslava está indo para a nossa aldeia. Agora a gente precisa de um cara. Mas esse cara é muito ruim, mano. Como você está? Eu não sei por que os homens são sempre mais toscos. Deixa eu ver a idade dela. Deixa eu me dar uma olhada em você. Ah, tem 24, galera. Esse cara tem 22 só. Não sei se ele formaria casal com ela. E ele é ruim. Ele é ruim em tudo, praticamente. Isso é mais ou menos em quatro coisas. Eu gostaria de finalmente colocar as ruas. Mas os caras vão melhorando com o tempo também. Vai, quebra um galho. Vai, quebra um galho. Pronto. E a água. E um pouco de fogo. Vamos ver se eles vão formar casal. Eu não sei, galera. Ele é mais novo que ela. Isso não costuma dar muito certo. Mas são só dois anos de diferença. Então... Não sei se aqui no jogo vai rolar. Opa. Olha ali, olha ali. Corvo. Tudo bem, então. Opa, Peter. Era pombo. Essa cidadezinha fica bem aconchegante no inverno, hein. Estou ficando com sede. Bem, galera. Então vamos voltar para a nossa aldeia. Agora valendo mesmo. Vamos voltar. Vou ter que fazer as peças de... Cobre. Para depois voltar para cá e vender. Mas essa venda vai dar muito dinheiro. A gente vai ficar muito rico. Mas eu também vou precisar de muito cobre. Eu não sei se eu tenho tudo isso de cobre aqui para fazer. É... Qualquer coisa a gente vai minerar. Opa, opa. Ah, não. Não, não. Não. Corro. Deixa eu ver se tem mais curva aqui. Não. Tá bom. Tá bom. E aí E lá está a minha simpática, deliciosa aldeia. E eles serão meus vizinhos. Eles vão morar nessa casa aqui. A primeira casa logo. Essa de pedra. E eu moro nessa aqui. Deixa eu guardar o burrico. Olha o meu bebê. Estou com sede para caramba, galera. Vamos beber logo água. Pronto. E vamos botar para eles dormirem nessa casa aqui. Então está aí. Temos aqui a Lestros Lava. Que a gente acabou de chamar. Então ela já tem abrigo. E o Niebor. Então os dois estão morando agora na casa. Todos eles têm emprego. Eu já vou dar um emprego para a mulher lá. Que ela é boa em criação de animais. Então eu vou botar ela para cuidar das galinhas. Aquelas galinhas que eu disse que estavam sob minha responsabilidade. Vou botar ela para cá. Lestros Lava. Está aqui ela. Ela é boa de criação de animal. Cadê? Aqui, ó. Ela é três, ó. Então, está aí. Ela já está empregada. E ele eu vou deixar sem emprego por enquanto. A gente depois vê o que tem para ele. Vamos para dentro da nossa casa, galera. Está muito frio. O cara sentado no meu banquinho. Não está vendo a cerca, não, amigo. Isso aqui. Está bom. Pode ficar aí. Vamos acender o fogo. E aí, meu amor, já vai dormir, ó. O bebê está no bercinho. Olha, todo embrulhado, galera. Tem até uma corda em volta. Caramba, olha como é que eles faziam. Que interessante, hein. E é isso, galera. Chegou a hora de eu dormir também. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Fui. E valeu.